O pai imediatamente perdoou o fiúri, ele rendeu seu espírito Abraça o choro, é passeio, é barraba E sua cabeça tomou, tomou, tomou Sobre o peito caiu, caiu, caiu E ele morreu, morreu, morreu O nosso salvador Jesus morreu Tu vai gritar comigo, diga sexta, caixão, diga sexta, sábado, domingo Aí no domingo, tudo silêncio E o domingo, Maria olhou Tem alguma coisa errada aqui A culpa tá vazia Ela não se lembrou Que era o terceiro, terceiro, terceiro dia Até o passo do mundo está na praia Meu mestre já tinha voltado a vida Aonde está o meu mestre, que dava Maria Quem me escolheu A culpa tá vazia E o rapaz, eu sei que a Maria E se ver, ouvi E aí, viva O que pra tu és Maria Eis minha vida, eis minha filha Eita Ao em teu lado Eu és fê, eu és fô Eu és fô, eu és Maria Eu és meu filho Só fico, só fico Ele tá vivo, é meu irmãozinho, tá vivo. E é meu querido. Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Eu tô ouvindo aqui. E agora é desde meu irmãozinho, tá vivo, tá vivo. Tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Tá vivo, tá vivo. É uma manardeşa e morreu. Mas eu estou vivo, e nunca morreu. Mas eu tô vivo, mas já mais o tenho. Música O que é mais? Pra onde ir? Só que eu vou falar Só que eu vou falar Só que eu vou ouvir Mas já me tremei lá E quem respondeu? Olha! Olha! Mas beleza? E mais de quem pensou Que tu morreu Que acabou Que tu perdeu E que não tem mais Carro, eu diria Mas olha aqui mesmo Aqui, aqui, aqui Faz a vida e não Hoje, hoje, hoje É a porta do céu E hoje, hoje, hoje E hoje Eu vejo E Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Deseu Um grande Deseu Que não tem mais Vale a cena Mas vamos Depois da frente Deseu 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 Esse nome não me parece grande E o meu sonho diz, é Essa muralha ali Esse gigante ali Essa muralha ali É nada, é o nosso bem, é nada Esse gigante ali Essa muralha ali Esse gigante ali Esse gigante ali E cada hora que tu cai O demônio cai Cada hora que tu A ponta de amor E cada hora que tu Quer que ele não vai Cai, cai, cai Eu não quero falar A ponta da terra E vai Eu não quero falar A ponta da terra E vai A ponta da terra Eu não quero falar Eu não quero falar O que é o nosso bem, é o nosso bem O que é o nosso bem Tchau!